Olá, futuros universitários, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica Gomes, sou a nova pedagoga aqui do Projeto Eare Alvelberg e hoje eu vim bater um papinho com vocês. O professor William já falou da gente, já falou que nós estamos aqui para somar, eu estou no polo do centro, a Daniela está no polo de Itaipuassu, nós faremos visitas nos outros polos, estamos online todos os dias e eu vim falar da importância de ter uma equipe pedagógica e também da importância do pré-enem. A gente sabe que a entrada na universidade pública pode ser desleal, é cansativo, a gente tem que estudar muito, então ter um pré-vestibular social faz toda a diferença. Por isso, vocês não podem desistir, faltam 50 dias por Enem, é uma preparação contínua, tem dias que a gente sabe que está mais difícil, mas aí é que a gente entra. A equipe pedagógica está aqui para ajudar a alinhar os estudos, a fazer o plano de estudos, a conversar, a interagir com os professores, a tirar dúvidas, a dar dicas, então a gente pede que vocês nos procurem, a gente colocou os números no WhatsApp, pode mandar mensagem também no privado, pode agendar o dia que não puder falar presencialmente, nós estamos aqui todos os dias para vocês. Então, não percam a oportunidade, podem nos chamar e principalmente, não desistir. É para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês em uma aprovação, tá bom?